E aí, conta! Estamos aqui com o Trally com a Isabela Vai um dia no Revival, no canal DJ Yes, quero muito, quero muito Adoro, adoro música eletrônica, qual é música eletrônica Trally? Vai dançar? Batistaca, né? Gosto Você gosta de batistaca? É, é... Você curtiu que década Trally? Anos 80, né? E depois 90, 2000... Ah, eu sou jovem, cara E você, Isa? 2000 Tem 35 anos, né? Então eu peguei e cheguei aqui em São Paulo, no auge das baladas no auge da música eletrônica Olha, eu assisto todo dia o SPTV e eles assistem o Revival no canal DJ Com certeza! Aê DJ, lindo! Você tá lindo com esse boné Coisa linda, fofura da mamãe! Um beijo! Vamos mandar um beijo pro Tom Hopkins do Vem Pra Pista, pra todo mundo Tom, vem pra pista! Vem pra pista, Tom Hopkins Vai mano, sai daí, vem pra pista Canal DJ